Mais de 2,5 milhões de brasileiros inscritos no Cadastro Único receberam o auxílio emergencial do governo federal no primeiro dia de pagamentos, que foi nesta quinta-feira. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, destacou os números numa live na internet. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, abriu a conversa com empresários e economistas, atualizando o número dos primeiros atendimentos do auxílio emergencial desta quinta-feira. 2,551 milhões de famílias já amanheceram esta quinta-feira com 600 reais depositados, creditados nas suas contas. O ministro afirmou que só pelo Cadastro Único vão ser beneficiadas 14,2 milhões de famílias e que os pagamentos estão divididos em três grandes grupos. Essas pessoas vão receber 600, 1.200 ou 1.800 reais, dependendo da composição familiar. Ainda segundo o ministro, outros 28 milhões de brasileiros que fizeram o cadastro para abrir automaticamente uma poupança digital vão receber a partir da quarta-feira que vem. Vai ser processado ao longo desse final de semana para, a partir de quarta-feira, a gente começar o pagamento efetivo ou a transferência sem nenhum custo para os bancos privados onde essas pessoas colocaram a sua conta lá no aplicativo. E aí E aí E aí